Qual animal é um fitofago? É o leopardo, o leão, o chacal, a zebra! Qual animal é um fitofago, mano? O que é um fitofago, meu Deus? Vai, vai, vai salvar, confia. 130 pessoas. Ó, tá melhorando ali, tá melhorando o placar. Número U. Vamos para a pergunta que vale mil reais. Mas será que eu não vou conseguir salvar esse jogo, mano? Qual é a capital da Argentina? É Buenos Aires. Tem que ser Buenos Aires, né? É Buenos Aires. Buenos Aires, Quito, Santiago e Cordoba. Oxi. Vamos para a pergunta que vale... Dois mil reais, vambora. Vamos lá. Quem construiu a arca para salvar os animais do dilúvio? Foi o Noé. Moisés, Judas ou Salomão? Noé. A arca de Noé. Ah, aqui é Noé, fio. Ô, gente. Para ficar mais fácil, digita, por exemplo, Noé, digita número 1 e a letra N da resposta. Porque aí eu vou saber que é da resposta atual. Confia. Na Twitch tá ali, ó. A Aline tá ali, ó. Vavá criou qual grupo de pagode? O Vavá criou qual grupo de pagode? O cara metade, o Soveto, o Exalta Samba ou o Arte Popular. E eu vou saber quem é Vavá, mano? Eu não ouço pagode, não, mano. Eu ouço o Green Hill, o Sonic. Ai, meu Deus. Quem que é o Vavá, mano? É do cara metade, né? O Vavá é do cara metade. Esse eu não sei. O chat também travou ali, mano. Está certo disso? Tá lá, fio. Cara metade. Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale 4 mil... Galera, põe 2x aí no YouTube aí pra acelerar a pergunta pra vocês. Qual é a resposta certa? O que caixinhos dourados comeu na casa dos ursos? O que caixinhos dourados comeu na casa dos ursos? Macarrão, queijo, mingau, presunto com água... Eu vou saber o que é caixinhos dourados, mano? Eu nem almocei hoje, mano. Ajuda a luz aí. O que a caixinhos comeu, mano? A 3 foi mingau? Foi mingau, né? Caramba, pai. Foi a 3. Foi mingau. Está certo disso? Se não for mingau, fio, já tá lá, fio. Certa resposta. Confia, mano. Vamos para a pergunta que vale 5 mil reais. Vamos ver. Qual é a resposta certa? Estanho e cobre são tipos de... Estanho e cobre. O estanho e o cobre são metais. Não é árvore, não é cor, não é fruto, é metal. Se for árvore, aí fodeu. Agora foi. Confia, Vivi! Boa noite! Qual é a resposta certa? O vácuo. Vácuo é o ambiente que contém pouco ar, contém ar, é raro efeito, contém muito ar, não contém ar. O vácuo é onde não contém ar. Estranho não, é um lugar onde não contém ar, né? Confia no treto, André Silva, vem chegando. Galera, vem seguindo a gente aí, se inscreve no canal para ajudar, mano. Qual é o primeiro livro do Antigo Testamento? Livro de Salmos, livro de Gênesis, livro de Lucas e livro de Mateus. É o Gênesis, né? É Gênesis. Tem que ser Gênesis. Alápio, oxe. E eu comprei uma bíblia à toa, é? Oxe, é Gênesis. 30 mil reais, vambora. Qual destes animais é do Brasil? Motoqueiro, não é não? Não, não, deixa eu ver. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Rinoceronte, não. Peixe-boi, não. Tigre, não. Caralho, mano, elefante. Qual que é, mano? Peixe-boi? Está certo disso? Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale 40 mil. Vamos lá. Vai, vamos para a próxima. Qual é a resposta certa? Qual é o maior osso do corpo humano? Martelo, femo, bigorna, estribo. Qual é o maior osso do corpo humano? Ai meu Deus. Confia, pai. Martelo? Qual que é o osso que é o martelo? Alexa, qual é o maior osso do corpo humano? É o femo. Alexa, para. Poxa, eu quero ver se eu não salvo isso aqui hoje, fi. Certa resposta. Nossa, a galera vem arregaçando, mano. Vamos para a pergunta que vale 50 mil reais. Vamos ver. 50 mil, hein, pai. Qual destes álbuns da Madonna é o mais antigo? Não manjo. Qual o álbum mais antigo da Madonna? Número 1, número 2, número 3 ou número 4? Ai meu Deus, o chat travou ali, ó. Ninguém respondeu, mano. Usou o cheat. Esse eu não sei. Vixe, ninguém sabe. Ajuda. E você vai pedir ajuda a quem? Aos universitários. Vamos ver qual é a opinião dos nossos convidados. A número 1. Está certo disso? Vambora. Aí quebrou as pernas, né, mano? Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale 100 mil reais. Eita, cuzão! Qual é a resposta certa? Qual? O presidente brasileiro instituiu o AI-5. Costa da Silva, Ernesto Gersel, João Figueiredo e Tamar Franco. Eu não faço nem ideia, mas eu posso dizer que não foi Tamar Franco. Eu não faço nem ideia, mano. Acho que é o Costa Silva, né? Costa e Silva, não foi? Qual foi? O AI-5 é o 1, mano. Costa e Silva. Deixa eu ver para o chat. Número 1, hein? Eita peste, mano. Vivi, eu fui por você ali agora, hein? Se fosse pelo Henrique Beira, eu ia te arrastar para cima. A pergunta que vale 200 mil reais. 200 mil reais. Então, vambora, chat! Se inscreva no nosso canal! Qual destas condições está no bairro de Monte Martry? Em Paris, meu irmão, eu só fui até Osasco, pai. Torre Eiffel, Igreja de Notre Dame, Sacre de não sei o que, o Arco do Triunfo. Qual destas construções está no bairro de Madrid, em Paris? É a Torre Eiffel. Eu assisti a Olimpíada. Tem um bagulho lá, gigante lá, mano. Dá nada. Caralho, chat, mano. Errei, mano. Mano, Monte não sei o que. É o bairro, mano. É o bairro. Não é o país, não, mano. Foi pegadinha, mano. Fez pergunta de bairro, mano. Caralho, só anda até Osasco ali, mano. Saco de vacilo. Vamos de novo. Mas vai salvar. Agora, filho... Vamos passar, filho. Caramba, que vacilo, mano. Estava quase conseguindo, mano. Galera, vem seguindo a gente aí. Se inscreve no canal. Sobe o sol! O canal do colecionador acaba de atingir a incrível meta de 54.420 inscritos. Se inscreva no nosso canal. Quem será, quem será, quem será, que vai, deixa eu ver aqui, tirar a zica do baralho da Twitch TV. Nossa, mano. Que saco de vacilo, mano. Olha lá, mas já tá aumentando, ó. 2.2500, 10.50. Confia, mano. Caramba, mano. Bora metralhar o like aí, ó. Vambora. O axé é um movimento musical proveniente da Bahia, né? Ah, se não for da Bahia também, fodeu, hein, mano? Eu só vejo o baiano dançando axé, mano. Inclusive, eu... Quando eu entrei no mundo da dança, eu comecei dançando axé, mano. Qual é a resposta certa? Qual o nome popular do bêbado? Pau d'água, pau de alho, pau de arco e pau de álcool. Carai, tem um nome popular pra isso? Vamos falar de álcool porque o bêbado, pra ficar bêbado, ele tem que beber álcool, né? O susto! Você viu isso, cadê? Você viu isso? Superbiz! O grande CW Games! Pau d'água! Vixe, Duduzinho, você fez o errado, Duduzinho! Vixe, agora eu não ganhei nada, mano. Calma, calma. Vamos conhecer agora o nosso participante. Cara, ainda tem show do milhão dois, mano. Vambora! Vamos para a pergunta que vale mil reais! É que o chat chegou atrasado, mano. Qual é a medida mais longa? Metro, centímetro, quilômetro, mil... Mil... Milímetro. Quilômetro, né? Um metro, centímetros, e um milímetro e um quilômetro. Tá lá, fiocho, passamos a primeira. Três ali, ó. Aí, ó. Estão chegando. Quem protege as pessoas a vida inteira, segundo a fé cristã? Quem protege as pessoas a vida inteira, segundo a fé cristã? Fada, fada, madrinha, não. Gnomo, não. Anjo da guarda, não. Papai Noel, tem que ser o anjo da guarda. Você entendeu a pergunta? Está certo, Dito? Cara, essa pergunta aqui, acho que ela foi meio mal feita, né? Quem protege as pessoas... Não, é o anjo da guarda, mas... Agradecer o Fábio Silva, virou membro do nosso canal. Obrigado, borracha. Deus abençoe pelo carinho, mano. Vem chegando, chat. Como é o nome da cabeleira que envolve a cabeça do leão? Topete, cacho, juba ou peruca? É juba, né, chat? Tem que ser juba, né? Qual o nome da cabeleira que envolve a cabeça do leão? É a juba dele, né? Você entendeu a pergunta? Está certo disso? Vamos ver. Boa! Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale 4 mil reais. Vamos ver. Confia no treta. O que o Guilherme Tel partiu ao meio na cabeça do filho com uma flecha? Uma maçã, né? Um balão, uma melancia, um azeitona ou uma maçã? Eu nem sei quem é Guilherme Tel, mas eu já ouvi uma conversa que o cara deu uma flechada na cabeça de uma maçã na cabeça de um nóia. Então vai ser isso aqui, ó. Você entendeu a pergunta? Está certo disso? Vamos lá. É maçã. É rush número 4, né? Confia, né, Darley? O Darley digitou primeiro. Chegou a mensagem dele primeiro. O chat vem digitando depois, ó. Vamos para a pergunta que vale 5 mil reais. Qual é a cidade de ficção do Batman? Gotham City, Metrópolis, Prezis Santivale, Anny Town. Será que não é Carapquiba não, Cadeira? Porque o negócio está tão feio para cá, né? É Gotham City, né? É Gotham City. Tem que ser, né? Confia. Está certo disso? Darley, a sua mensagem está chegando primeiro que a de todo mundo no YouTube. Certa resposta. 10 mil, 10 mil. Ô, rapaz, quem é que vai mandar 10 mil no Pix aí? Confia. Como se chama o pano com o qual Jesus foi enterrado? Manto de Jesus, Santo Sanduário, Manta Sagrada e Pano de Deus. Agora lascou. Como se chama o pano com o qual Jesus foi enterrado? Manto de Jesus, Santo Santuário, Sandário, Manta Sagrada e Pano de Jesus. Qual que é? É a 2? É a 2, né? Está certo disso? Vamos ver. Essa eu não sabia não, mano. Santo Sandário. Sundário. Vamos para a pergunta que vale 20 mil reais. Vamos ver. Vamos para a próxima. Vamos embora. Qual desses diretores faz pequenas aparições em seus próprios filmes? Alfred Hitchcock, George Lucas, Sidney Polaski, Steven Spielberg. Eu acho que é o George Lucas. Eu acho. Qual deles, gente? Você entendeu a pergunta? E agora, mano? O chat travou ali. E você vai pedir ajuda a quem? Pulamos, pulamos. Está chutando, né, Henrique Meira? Vamos ver. Que vale 20 mil reais. Vamos ver. Eu sei lá quem que é esse maluco, mano. O universo também pode ser chamado de... O universo também pode ser chamado de planeta, cosmos, constelação, satélite. O universo também pode ser chamado de planeta. Não. De cosmos. Cosmos, sim. Constelação, constelação, aglomerado. Ou satélite. Satélite são planetas. Então é cosmos. É 2, né? Você está certo disso? Valeu, oxe. Certa resposta. 30, 30, confia, pai. Vale 30 mil reais. Vamos ver. Qual dessas figuras religiosas é também uma peça do jogo de xadrez? Pastor? Vigário? Bispo ou rabino? O bispo. Qual dessas figuras religiosas é também uma peça do jogo de xadrez? É o bispo. Está certo disso? Certa resposta. Tem nem start, chá. Confia, né? Vamos para a pergunta que vale 40 mil. Vamos lá. Em 1954, eu não era nascido. Que centenário da cidade de São Paulo foi comemorado? Oh, ajuda nós aí, mano. Em 1954, que centenário da cidade foi comemorado? O primeiro, o segundo, o terceiro ou o quarto? Espera aí. Tem 450 anos. A cidade. 1, 2, 3. 4. O quarto. Foi o quarto. Foi o quarto. Não é isso? É o quarto. Que a cidade tem 450 anos, não tem quinto. Então, boa. Essa foi foda, Ricardo. Que vale 50 mil reais. Em 450 e poucos anos se dá. 460, eu acho. Sei lá. Quem escreveu os Lusiadas? Quem escreveu os Lusiadas? Euclides da Cunha, Miguel Cervantes. Alexa, quem escreveu os Lusiadas? Desculpa, eu não sei quem escreveu. Caralho, Alexa. Ajuda nós aí, mano. Luiz de Calmões. Luiz de Calmões. Está certo disso? Certo, eu não estou. Está lá, Fima. Essa foi no chat. Essa foi vocês no chat. Vamos para a pergunta que vale 100 mil reais. Vamos lá, vamos lá. 157 pessoas. Onde estão os sepulcros de Michelangelo? É Maquiavel e Galileu. Em Milão, em Florença, em Veneza ou em Genova? Mano, não faço nem ideia, chat, mano. Caramba, é em Veneza? Não, não entendi nada. Ajuda. E você vai me ajudar a quem? Santa gente! Obrigado, Luiz! O Luiz Souza mandou o doizão. Que homenagem maravilhosa ao Silvio Santos. Parabéns, obrigado, borracha. Que vale 200 mil reais. Vamos ver. 160 pessoas. Qual nome se dá a igreja presidida por um bispado? Ah, mano, aí é pegadinha. Qual nome que se dá a igreja presidida por um bispado? Catedral, paróquia, capela, monostério. Caramba, mano. Caramba, pai. Vixe, nem o chat sabe. Catedral, mano. Catedral. Caramba, mano. Isso é pegadinha, mano. É pegadinha, mano. Vamos para a pergunta que vale 300 mil reais. Olha, vem aí. É recabra! O que é palato? Barriga da perna, menina dos olhos, a língua, o céu da boca. O que é palato? O que é palato? Alexa, o que é palato? O palato é o teto da boca dos animais integrados, incluindo os humanos. Teto da boca. Ele separa a cavidade oral da cavidade nasal. Você entendeu a pergunta? O palato é dividido em duas partes. A parte óssea anterior e a parte mole posterior. Céu da boca. Está certo disso? Está lá, fi. É o céu da boca, mano. Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale 400 mil reais. Confia, fi. Estamos salvando quase na raça. Em que é baseado o calendário judaico? Na lua? No sol? Nas estrelas ou no planeta? Carai, calendário judaico. Agora pegou, hein, amor? Pegou, hein? Pegou, hein, borracha? Calendário judaico... Você entendeu a pergunta? Vixe, alguém sabe? Ninguém sabe. Galera, Alex. Vamos pular essa. Galera, digitou 3, 2, 1. Qual país aceitou em seus bancos o ouro roubado pelos nazistas? Estados Unidos, Japão, Luxemburgo ou Suíça? Aí você me complica, pai. Aí tu me complica. E você vai pedir ajuda a quem? As placas. Vamos ver qual é a opinião dos seus colegas. É a 4, Suíça. Acho que Suíça era a opção mais certa, né? Já viu aquele negócio dos filmes? Abrir conta na Suíça? Certa resposta. Agora, agora, todo mundo digita Suíça. Vamos para a pergunta que vale... Aita, cuzão! 166 pessoas! Qual destes grupos não iniciou a sua carreira em Satchelor? Nirvana, B52, Piergen, Soul Garden? Ai, meu Deus. Eu não faço nem ideia o que está acontecendo aqui, mano. Alguém sabe? Galera, eu sei lá. Você entendeu a pergunta? Vamos para as placas. E você vai pedir ajuda a quem? Tira um 3. Ai, 3. Eita, uais, não! Não ajudou! Ajuda! Pula, pula, noia! Pula, noia! E você vai pedir ajuda a quem? Eita, cuzão, mano! Vamos para a pergunta que vale meio milhão de reais. Vamos ver! Eu acho. Qual era o destino do navio Titanic quando saiu da Inglaterra? Eu vou saber para onde ele ia, mano! Ai, Alexa, qual era o destino do Titanic? Traduzido de wikipedia.org. O título é wikipedia.org. O título é wikipedia.org. Certo. Quando ela foi indir por o iceberg durante sua viagem na mural. Ele ia para onde? Ah! Aonde? Estados Unidos? Será, mano? É Estados Unidos, chat? Ah, meu Deus. O chat está digitando Estados Unidos. Vamos embora! Vai ser Estados Unidos! Oh, meu Deus! Ah! Ah! Certa resposta! Alexa, que lute! Agora vamos para o Arriscatudo. A última pergunta... 170 pessoas! Qual é o... Qual animal é um fitofago? É o leopardo? O leão? O chacal? A zebra? Qual animal é um fitofago? Mano, o que é um fitofago? Meu Deus! Eu não sei o que é um fitofago, mano! Apoie no comentário o que é um fitofago, chat! Vamos para Arriscatudo! O que é um fitofago? Eles estão... Não, botoqueiro, não, borracha! É a zebra! Mano, deve ser a zebra, mano! Ah, não dá para pular a pergunta de um milhão! Vamos para a zebra! A zebra! A zebra! Ainda a zebra! E agora? E agora? 177 pessoas! E agora? Tô lá! Certa a resposta! Pai! Eles não vão! Parabéns! Você acaba de ganhar um milhão de... Tô lá! Eles estão! Eles estão! Eles não vão parar, pai! Pai! Esse monstro! Não me assombra mais, pai! Não! Me assombra mais! Vamos para o chão do milhão 2! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Tá lá, pai! Tá lá, amor! Tá lá, pai! Meu Deus, mano! Eles estão... Já vou vender o cartucho amanhã por mil reais, mano! Você é doido, filho! Você é doido, mano! Esse monstro não me assombra mais! Os borrachas! O que que é um ficofago, mano? Meu Deus, mano! Meu Deus, cadeira! Eles estão, pai! Ai! Que obra linda! 180 pessoas! Se inscrevam no nosso canal! Meu Deus! Um ficofago é uma zebra! Eu vou saber o que que é isso, mano! Um ficofago é uma zebra! É uma zebra! Obrigado! Deus abençoe pelo carinho! Deus abençoe! Tá lá, pai! Mais um jogo salvo no desafio! Vem na vibe do Lucro! Alecionador! Jogo de número 125! Tá lá, pai! Salvo em 2024! Show do menino do Mega Drive! Eles estão, pai! Tá lá, velho! Pensei que eu não ia salvar, mano! Esse jogo nunca é na minha vida, mano! E salvei quase na raça, né, cadeira? Foi quase na raça esse aí, né, mano? Nossa, velho, mano! Ó, nervudinho, mano! Nervudinho, mano! Caramba, velho! Tá lá, pai! Yes! O melhor comentário do chat foi o do... Foi o do Fábio Silva Ele escreveu assim SBT faz um pix PIXULTRA! Assim tá bom demais! Faz um pix, 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 faz! The Mais Tech mandou um real Só para atrapalhar Se não pode ajudar Pelo menos atrapalha E assistiu o vídeo inteiro Digita a palavra SBT Que eu vou deixar um like e um coraçãozinho Se você acha que esse corte valeu a pena Considere se tornar um membro ou ajude canal Com o Pix, o colecionador Claro, é só se você quiser E qualquer valor ajuda demais Últimos vídeos, cards na tela O colecionador e Fortaleza Muito obrigado e que Deus dê saúde a todos Tchau